Dia? Tchek. 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 Viado? Comem? Comem. Pisar arroz? Tchão. 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 Comer? Cão. Cão. É agradável? Tchão. 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 Meu avô? Tchão. Tchão. É frio? Tchão. 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 Violho? Il? Il? Il. É quente? Tchão. Tchão. Torrar a farinha? Pai. Pai. A flor da manga? Wien. Wien. Agora, é amargo? Wien. 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 Os pássaros estão voando? Tõem. 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 Um bico? Tõem. Tõem? Tõem. 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 Plantar? Oi? Oi. Oi. Caracol? Tchui? Tchui. Tchui. Nossa filha? Tõem. 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 T Masintugum, masintugum. Masintugum, masintugum. Agora o lagarta, cap. Cap, cap. Esta lagarta, cap, qua. Cap, qua. Osso, at. At, at. Este osso, at-ca. At-ca. Fala um pouco mais normal, como se você estivesse falando mesmo, né? Cap, qua. Cap, qua. Cap, qua. At-ca. 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 Qua, ah, cortar. Gua, guac. Agora, ele não cortou. Unca, guac, ca. Unca, guac, ca. Unca, guac, ca. Matar, pa. Pa, pa. Ele não matou. Unca, pa, ca. Unca, pa, ca. Unca, pa, ca. Peixe, guam. Guam, guam. Este peixe, guam, qua. Guam, qua. Guam, qua. Ferida, dan. Dan, dan. Dan, 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 ca. Achar, mam. Mam, mam. Ele não achou. Umca, mam, ca. Umca, mam, ca. Umca, mam, ca. Umca, mam, ca. Deitar, trem. Trem, trem. Ele não deitou. Umca, trem, ca. 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 Quando o vidi fica em volta da cabeça da gente. Umca, trem, ca. Umca, trem, ca. Umca, trem, ca. Umca, trem, ca. Espreme, pa, hum. Him. Ele não espreme, umca, hum, con. Umca, hum, con. Umca, hum, con. Agora, só o verbo. Kamam, qua. Kamam, qua. Kamam, qua. Katrem, qua. Katrem, qua. Katrem, qua.